Música Universidade Nusa Cendana Coupan, Há o exame promoção doutoramento Bá estudante Abílio Ribeiro Exame promoção ne, Há la olihusi virtual Ia Timor Plaza, quarta semana ne Estudante Abílio Ribeiro Hateten Durante a TINANIDA estuda Quando o doutoramento Há sobre o desafio barra Há nessa financeira No viagem do curso e família Mas que no nenê russo Bá jovem sira Atulabele lá com vontade Onde continua o estudo Tamba estudo o doutoramento Né bem e finaliza Há nessa exemplo positivo Bá foi ensaio sira Mas que é difícil Mas quando está aí a vontade Está aí a paciência Botou-tubaita lá é dificuldade A minha mensagem é Estudo né Dinâmica Estudo né Móvel Lá para a Bá é uma rica Lá para a Bá é uma Né bem-maca Lira e a patrão Né onde É uma sede Lá para a Bá é uma Bá é uma pessoa que tem que adaptar Primeiro a paciência Segundo a vontade Terceiro E a conhecimento Venansi Coilho Nudar O Anmane Representa a família Houtu Sente orgulho O estudo o doutoramento Né bem e a amam Finaliza ou não Mas que o idade Né bem avançado Eu agradeço a Bá Maromak Tamba Bocherny Houtu Hãesang Graça Ida Bá a minha família E o hãng Harek Tangraça Ida Doutoramento Bá a minha pai Ami Hãkara Express Ami Né Contente Tamba Esforço Ida Que a minha pai Hálo Lá Osbat Fasilida Hãesang Hãesang Hã Apresentação Htk Hálo Esforço Ida Fomotivação Bá Fami Houtu Houtu Hãs Consiste Educação Impacte 우리 E Ami Promotor Alosius Liliwi Express Sentimento Orgulho Estudante Abilio Ribeiro e finalizar o estudo do tormento, mas que a sua situação difícil de fazer. Orçamento nebe durante nefamilha gastaba a bilho ribeiro no estudo do tormento e a universidade Nusa Tchendana Kupan, Hamutuk dolar americano rihuntul nuluresin. Gasparinha de Souza, Jaime dos Santos, Jemen.